Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Falou de putaria DJ Fonseca Esse é o nome do homem Ae Bial divulga Vamos começar de putaria mano Se concentra, se prepara Essa é a hora, esse é o momento Mostra o teu lado safado E vai mexendo no talento Pipe na bunda, bate no chão Dessa gol toda é só botadão Pipe na bunda, bate no chão Dessa gol toda é só botadão Botadão, botadão Faz caras e bocas na frente dos flash Essa é a famosa duplinha perversa Me liga perguntando qual que é o jet Que tá com vontade de vir pra favela Se tu quer, tu vai ter Tem pra tu, tem pra ela Vai e para na posição que eu empurro tudo Sem tudo até acabar E no quarto bolado eu to muito brisado Vendo ela rebolar de quatro Eu to muito bolado com meu vaciado Fudendo dobel dessas puta no pelo Toma que toma filha da puta Pau na xereca, na boca e no grilo Toma que toma que toma que toma xereca, na boca e no grilo Toma que toma filha da puta Pau na xereca, na boca e no grilo Toma que toma filha da puta Põ na xereca, na boca e no grilo Hip up na bunda, bate no chão Dessa contra eu só bota Toma que toma filha da puta Tá bom na xereca, na boca do grilo Pimpe na puta, bate no chão Nessa conta eu sou puta, pão Doma de cama, filhela Tá bom na xereca, na boca do grilo Pai, ala, ponte, soca E tem um puta e tudo na teca